Boa noite, rapaziada! Vou te levar, te levar daqui Vou te levar, te levar daqui Aquele tempo chegou pra trás Eu nunca fui feliz ali Resolvi pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar, yeah Vou te levar daqui Vou te levar, yeah E aí, família? Ei, rapaziada! Boa noite, aê! Tão aqui, ó Resolvi pensar em nós Tiago Matão Boa noite, prêmio Mousse! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!